Ok, vamos lá jogar Tubarão, que é a nova série que eu trouxe ela para vocês. Então, vamos lá continuar aqui. Ok. Esse é o jogo principal. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, coisa séria. Gente, hoje está muito tarde. Hoje está de noite. E eu estou bastante cansado. Mas essa série é muito legal. E eu estou fazendo por vocês. Eu tenho que ter sido autor aqui, né? Só não posso matar ele. Porque senão, eu não vou conseguir sair dessa prisão. Aí, aberto, aberto. Agora, é só eu pegar ele, morro, estralar ele aqui, comer, comer, mastigar, fazer essas coisas aí. É muito rápido. Não preciso quebrar aquilo, não. Rápido, rápido. Ah, tá. O jogo já fechou. Ele já fez tudo errado. Não era para perder tempo. De novo, vamos de novo. Eita, eu vou ter voltado tudo de novo. O que tem que fazer agora? O que eu faço? Ah, de novo, ele apareceu ali. Vem cá. Vem cá, você. Você vai morrer. Eita, fiquei preso aqui do nada. Socorro. Quero sair daqui. Você vai precisar. Socorro. Quero sair daqui. Como que eu saio? Eu não vou conseguir sair, não dá para sair. Merda. Vamos de novo. Aê, Bé. Aê, conseguiu sair. Quer dizer, quase. Vou morrer. Cadê? Cadê o doutor? Ele tá aqui, ele tá aqui. O doutor tá bem aqui. Acho que é aqui, né? Cadê o doutor? Ataquei esse safado aqui. Esse vagabundo. Vem cá, seu... Seu c... Vem cá, seu c... Eu vou morrer. Ai. E... Vamos lá. Rápido, 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 Glam. Não perde tempo comendo aqui. Aqui o pessoal. Rápido, rápido, rápido. Meu Deus do céu. O jogo... O jogo tá travando um pouco. Vamos lá. Quebra esse vidro aqui que eu vou... É... 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 Porque eu vou mandar geral aqui no tubarão. Já. Já. Olha só. Já vai ter o meu papá. Olha o meu papá. Cadê a minha comidinha? A minha comidinha tá pequena. Vem cá, seu safado. Vem cá. Mãe do céu. E... E... Ainda bem que eu sou o jogo, né? Porque senão seria real. E as pessoas iam morrer de verdade. Se fosse real isso aqui. Mas... E... É... Ainda bem que eu sou o jogo. Não é real, né? Quebra. 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 Quebrou. Ó, que loucura. Saímos da prisão. Nossa, mano. Eu gosto muito... Eu gosto muito dessa parte do filme do tubarão. É que ele fica lá... Ele fica lá quebrando o vidro. Ele fica lá tentando... Tentando pegar as pessoas, sabe? É... Eu tenho certeza que vocês conhecem essa parte. Não, né? E... E... Não, né? É... 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 É quem já viu o filme do tubarão. Sabe? Essa cena aí. Pode negar, tá? Vou pegar você. Você... Vou esperar um pouco. Vou esperar um pouco. Bom, gente. É que... É que eu... É que eu já... É que... É que eu fale... É... Eu já... É... Gente, é... 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 Então, por isso que eu dei um corte, então vamos lá, voltei, porque eu morri ali sem querer, é um aquário, é um aquário na verdade. Eu não tenho nada, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Aqui, vou quebrar, não dá pra quebrar, é um aquário isso aqui, né, mas eu quebrei, já. Eu só entrei nesse aquário aqui pra ver se tem coisa que tem que comer, vem cá, eu sou safada. Não tem nada aqui, eu tô com fome. Oi, gente, eu vou ficar, gente, só, e é por um tempo, gente, sem fazer vídeo, é porque, é porque, gente, e eu tô tossindo muito. É que são bolhas de ar, né, caso os peixes ficam sem ar. Acho que é aqui. Eita, pega, deu baga no jogo. Deu baga no jogo mesmo, porque sem querer, é, eu apertei na tela, a gente, é, e eu fui, gente, sem querer, no YouTube. É, então, por isso, gente, que apareceu, é, gente, isso aí. É, e, 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 e foi por isso que apareceu, isso aí. Entendeu, gente? Não foi, não foi nenhum, é, foi um boi do jogo. Isso, e, e, isso sempre acontece. Aqui, a saída. Quebra, quebra, quebra. Uhul, foi com a água da beleza. Onde nós estamos, a quária da roca. Quebra, não vai perder tempo. Passa, pô. Tem mais coisa, aqui, golfinho. Eu adoro golfinho. Aqui, um negócio, um bote. Não, 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 na verdade é um bônus, né. Pega esse golfinho. Pega o golfinho. Aí, peguei o golfinho. E, eu, aqui, porcaria, não dá pra deixar golfinho. Colô golfinho fora d'água. Vamos, quebra, quebra. Agora sim, é batalha. Eita, pega, safado, já começou me batendo. Agora Que porcaria Não dá pra pegar ela Agora sim peguei Toma essa Que porcaria Nem vem pra cima de mim Essa baleia Sua baleia é psicopata Eu até peguei 3, 2, 1 E peguei Essa peguei Na verdade eu peguei não Ela me pegou Agora eu vou pegar isso aqui Olha só Um puni pra todo mundo Nem pulinho de beleza Que sou o tubarão A galera está de boa E quem sabe que é um tubarão na piscina E esses caras devem ser doidos Tem um tubarão matando a orca Que não gosta de orcas Eita Eu saí sem querer da água Me solta Me solta Safada Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Agora vou te pegar Só morder esse Esse golfinho safado Que não para de morder Vou te pegar Vem pra cá Essa safada Não volta aqui Volta aqui Você não vai Você não vai embora não Nem vê você vai embora Eita Pega Quase que eu pego Olha de novo A pequena safada Você prendeu Mas fica comigo Safada me bateu Socorro Merda Eu te pego Tá difícil aqui Pô Eu te pego Para de me atar Agora eu te pego Não acertei Meu Deus do céu Estou quase acabando o vídeo Que eu não vou fazer o vídeo Por muito tempo Porque eu estou com o ato Do caramba Aqui Estou com uma tosse Muito mal Infelizmente Para isso Para fazer vídeo Agora Mas Mas Está de boas Está de boas Está Está numa boa Vamos continuar Opa Um bônus Que eu não tinha visto Aqui Agora eu te pego Pô Peguei Sabe que Goufinho Te pego Meu Deus do céu Deu um ataque No viral Me solta Me solta Me solta Me solta Quer mexer comigo Vai se cagar Eu tô pegando Quase que eu pego ela Mas que porcaria Ela sempre tá fazendo Vrou Não, eu perdi Vrou agora Só pegar o golfinho pra Pra aumentar minha vida, porque eu tô com fome Aqui, safada Eu te pego pra falar Pronto, já tô matando ela Falta um pouquinho Eu tô pegando Vem ver comigo aqui, orca Eu sou neutro Ai, que bosta Eu te pego, safada Faca Merda Dá pra pegar esse cara aqui Não dá pra pegar não Comercial Já vou Voltei Aí que apareceu uma propaganda E cortou a gravação do vídeo E eu tive que fazer outro E eu tive que fazer outro vídeo E eu tive que de novo fazer as coisas Tô quase matando Olha só, tem um cara que caiu na água Boa Boa Nem vai ver o cara Nem vem aqui Olha só foto Eu vou dar um fruto com a orca Aqui que é pouquinho Tô quase matando ela Tô com a orca Agora Peguei Agora sim Tá na hora Assim Agora sim Tá na hora Tá na hora Olha o fruto Olha o fruto Eu cortei Agora nós vamos ir Para o mar aberto E eu matei a orca Merda Mas o vídeo Ficando por aqui Esperem ter gostado Se gostou Darlene Gostei Tão muito doente Hoje pra gravar mais vídeo Até mais E fui Glimmy vídeos